Mas olha ele quem diria, ninguém lhe dava nada Tá portão na hierarquia, a balanda mulherada É o rasante do falcão, em cima da R1 A grossura do cordão, tá causando zum 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 Mas é para a mulher, para o fuzil, a sua disposição O batalhão da área, o menu na sua mão Ele tem disposição, para o mal e para o bem Mesmo o rosto que faz dia, é o que faz chorar também Nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo E nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo E aí irmão, humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder Durando uma bolada, aê Fundamento do CV, esse bi mandado Vai sair no tipinho, na humildade Liberdade, fumacinho, tranquilidade Durando não é melhor nem pior É o bondido menor, é fé em Deus Colômbia é muita pureza, é só relíquia Bola do Pantera Negra, se liga então O 5, o 7 é só boladão É os 40 ladrão Vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem cá, vem cá Labe-que-labe, celle chupa Meu filho, filho da puta Bolete é o caralho O negócio é bolo e fruta Vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem cá, vem cá Labe-que, labe-que-cola E chupa, meu filho, filho da puta Bolete é o caralho O bolo é bola e fruta Mas os manos da Gabi é só goiágui e goligo Quer jantar de bolet? Mas os manos do whisky não é só goiágui e goligo Quer jantar de bolet? Vou te dar um papo reto, sem neurose eu não me engano Quer bolet? Quer bolet? Bolet fruta de morango Me liga na minha letra, pra te inaceituação Mas quer bolet? O negócio é o cão Mandaram pra sordeira, mas a mãe pegou de sua puta Bolet é o cão Mas o negócio é bolet fruta Vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem cá, vem cá Labe que labe, que gole, chupa meu piru, filha da puta Bolet é o cão, caralho, o negócio é bolet fruta Eu só quero é ser feliz, 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 feliz Onde eu nasci, é, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia, não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda, violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela tem de saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência, uma nova esperança Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança Povo tem a força, precisa descobrir Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui Quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci, e poder me orgulhar É, o pobre tem seu lugar Na faixa de casa, só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolê é 60, agolado Perfume importado, pistola no corpo Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É fula, costa, é peça da Ocli Várias camisa de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia, não é qualquer um que chega e ganha moral de cria Consideração se tem pra quem age na pureza, pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa, quantos amigos eu vim E morar com Deus no céu sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel, por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequenininho Só menor bolado nas favelas do Baxi Moleque destaque Moleque destaque, vem usando o traje da Nike assim Moleque destaque Moleque destaque, vem usando o traje da Nike assim Moleque destaque Chegamos, agitamos, dançando, agarrando as mulheres É os moleque destaque, com traje e Nike no pé Dançamos a noite inteira, e atrás de elas a gente rebola o agarramento Fica comigo, o desgaste fica com as novas O estilo, você que faz, e eu sou moleque destaque Vem formar comigo, vem formar com o bonde da Nike Moleque destaque, vem usando o traje da Nike assim Moleque destaque Moleque destaque, vem usando o traje da Nike assim Moleque destaque